Você não vê, você não vê, as pessoas se afundarem Quem se importa, quem se importa, se elas se afogarem Por que tanta indiferença com o mundo perdido Não feche seus olhos fingindo ser um cristão Ó me abençoe, ó me abençoe, é tudo que sempre ouço Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo o clamor Mas ele chora, ele sangra, ele clama por ti E você só se importa em participar de um mover E ele traz pessoas à sua porta, mas você não se importa Dá o sorriso e diz, vai paz, Deus abençoe E os céus então choram Pois Jesus veio a ti e você o abandonou Se renda, se entregue, não resista ao chamado Olha a miséria, o suclamou, porque não obedeceu Deus te chama e é você, mas como Jonas você foge Te ordenou a pregar, mas só você guarda pra você O mundo dorme nas trevas, quando a igreja não luta Pois dorme na luz, como pode ser tão morto Depois de receber tanto Jesus recitou dentre os mortos Levantes da sua cama Como pode ser tão morto Não que isso importa Feche os olhos e olho fingido Ser um cristão Venha comigo Não feche seus olhos fingindo ser um cristão Não me abençoe, não me abençoe É tudo que sempre ouço Não há lágrimas, não há dor Nem mesmo o clamor Mas ele chora, ele sangra, ele clama por ti E você só se importa em participar de um mover E ele traz pessoas à sua porta Ele traz pessoas à sua porta Mas você não se importa Dá um sorriso e diz Vai em paz, Deus abençoe Vai em paz, Deus te abençoe E os céus então choram Pois Jesus veio a ti E você o abandonou Se renda, se entregue Não resista ao chamado Olha a miséria, o sul clamor Porque não obedecer Deus te chama e é você Mas como Jonas você foge Te ensinou a prega Mas você só guarda pra você O mundo dorme nas trevas Pois a igreja não luta Pois dorme na luz Como pode ser tão morto Deber se ver tanto Jesus te levantou Jesus te levantou Dentro dos mortos Levantes a sua cama Jesus te levantou Imamo O mundo dorme na estreme, porque já luta.